Pode imaginar. Ah, melhor se arrumar. A festa vai começar. Meninas, olhem a Bloom e o Sky. Pegamos vocês do flagra. Uhul! Comi, nós. Elas se tornaram fadas guardiãs e eu não. E daí? Você é a Bloom. Todo mundo sabe que você é a fada mais forte de Alfea. Proteja sua terra natal e seu povo. É o que uma fada guardiã faz. Mas eu não tenho povo para proteger. Porque minha terra natal foi totalmente destruída. Já que o planeta domino acabou. Sou só uma princesa. E sem reino. Se ao menos eu tivesse achado os meus pais. Então eu teria alcançado a harmonia também. E virado uma verdadeira fada guerreira. Oh, Sky. Eu tive a minha chance. E estraguei tudo. A Bloom que eu conheço nunca desistiria desse jeito. Socorro. Algum estranho roubou a mente da minha amada. Esquece o que o Hagrid disse. Você não pode desistir. Você tem que acreditar em você. O que sente em seu coração sempre estará certo. E não se esqueça. Eu sou seu fã número um. Eu sei que você é capaz de qualquer coisa. E tem outra coisa que eu... Eu preciso te contar, Bloom. Eu realmente não deveria dizer. Mas eu quero que saiba. Ah, não. Eu tenho ordens a cumprir, Sky. Eu não vou sair daqui sem você. Peraí. Só cinco minutos, tá bom? Que tal dez segundos? Sky? Mas o que... O que que está havendo? Quem é essa garota? Bom... Olha, olha, eu vou te explicar tudinho assim que eu puder. Eu prometo. Bloom, não se preocupa. Confie em mim. Tá tudo bem. Mas agora eu tenho que ir. Sky. Só tem que confiar em mim. Eu voltarei logo. E nunca mais eu vou deixar você. Mas está me deixando agora. Está ficando tarde. Até breve, Bloom. E não se preocupa com nada. 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 Eu só estava... Está tudo bem? Já estive melhor. Vamos lá, Bloom. E aí, como foi a festa? Está se referindo àquela chatice lá no campus? Bloom, você sabe que nunca é festa sem você. Escutem, meninas. Essa é a última noite em que estaremos todas juntas em Alfea. É verdade. Não podemos perder a noite inteira dormindo. É isso aí. Querem saber? Ah, eu sugiro aquela boa e velha festa do travesseiro. Você tá falando da boa e velha festa do pijama? Ei, por que que estão me olhando desse jeito? Ai, vocês viram eu e o meu amor, Brenda, andam dançando no baile? Ai, parecíamos até um rei e uma rainha. Sério, meninas, eu tenho que fazer as malas. Vai voltar para o Fé? Vou, mas nem acredito que vou voltar como a nova fada da natureza. Não esquenta, vai ser exatamente como antes, com algumas responsabilidades a mais. Proteger todo o planeta e seu povo e a felicidade deles. É sério, não é nada demais. É como eu sempre acredito. Quanto mais poder, maior a popularidade. E você, Blum? Me conta tudo. Vai voltar pra Gardelha? É.